Em 2020, vivemos algo que não parecia real quando começou. Mas agora faz parte da história da humanidade. Uma pandemia tomou conta do planeta. Meses antes, no início de 2019, a Suzano chegava ao marco da sua jornada. Após uma fusão histórica para o Brasil, uma nova empresa se consolidava em torno de direcionadores de cultura vitais para um futuro de novas possibilidades. Meses depois, foram esses direcionadores que nos guiaram diante de uma situação tão complexa e inédita. Somos gente que inspira e transforma. Geramos e compartilhamos valor. Buscamos fazer o que é bom para nós, somente se for bom para o mundo. E assim, com agilidade, empatia e união, definimos três grandes frentes de atuação para a pandemia. A Suzano resolveu trabalhar em três eixos específicos. O eixo de pessoas, o eixo social e o eixo de continuidade dos nossos negócios. O primeiro passo era zelar pela saúde e segurança de nossos colaboradores. Prestadores de serviços, familiares e comunidades. Passamos a compartilhar informações com ainda mais frequência. Adotamos protocolos de segurança robustos, com adequações em todas as frentes e estruturas operacionais. Afastamos preventivamente pessoas de grupos considerados de risco. Cancelamos reuniões presenciais e viagens não essenciais. Sinalizamos e ampliamos a frequência de higienização das áreas comuns. Adotamos a medição de temperatura e a entrega de máscaras na portaria das fábricas. Mas é essencial ir além. Optamos por manter empregos. Disponibilizamos canais de apoio psicológico virtual. Realizamos webinars sobre saúde e qualidade de vida. Emprestamos cadeiras ergonômicas para quem precisava. Adquirimos kits de teste, entre muitas outras ações. O engajamento nas ações de sustentabilidade ficou ainda mais forte dentro e fora da empresa. Todos se mobilizaram nas campanhas por conscientização, demonstrando nosso cuidado pelas pessoas. Todo mundo está fazendo um sacrifício, todo mundo está fazendo a sua parte. Isso é muito bonito. E, de novo, muito, muito obrigado pelo senso de responsabilidade. Dá muito orgulho de ser Suzana. Era essencial zelar pela vida de todos e continuar atuando como protagonistas na transformação da sociedade. Foi aonde a empresa, como a Suzana, chegou até a nós. Ele falou, ô, Sr. Jorge, nós estamos estudando uma forma de fazer o seu produto transformar em real. Nós vamos fazer a sexta. Parabéns para a Suzana, parabéns para os representadores da Suzana. Eu tiro o chapéu para cada um. É nossa obrigação trabalharmos para mitigar os efeitos que a Covid-19 tem sobre toda a sociedade. E nós temos feito isso com muita determinação, com foco, com empatia e união. De 15 mil colaboradores trabalhando na mesma direção. No total, a Suzana investiu 75 milhões na proteção das pessoas, da sociedade e da mitigação dos riscos operacionais. Protagonizamos a construção de um hospital de campanha em Teixeira de Freitas, na Bahia. Esse hospital de campanha é muito esperado por toda a região. Ele foi feito em convênio com a iniciativa privada. Duas empresas produtoras de celulose, a Suzana e a Veracel, contribuíram aí com mais de um milhão de reais. Protagonizamos também a implementação de um hospital de campanha em Imperatriz, no Maranhão. A companhia investiu 2 milhões e 800 mil reais nas instalações. Isso que prometeu a doar cerca de 230 mil metros cúbicos de oxigênio para atender pacientes da Covid-19. Adquirimos 159 respiradores e mais de um milhão de máscaras hospitalares para disponibilização aos governos federal e estaduais. Apoiamos universidades públicas com insumos e equipamentos para a realização de testes e desenvolvimento de produtos. Doamos papel higiênico, guardanapos, copos de papel e embalagens para diversos públicos em todo o país. Apoiamos uma empresa brasileira para a considerável ampliação da fabricação de respiradores, entre muitas outras ações. A Suzano, que foi fundamental, inclusive em adiantamento de recursos, em antecipação de recursos. Nesse período, a essencialidade do nosso negócio ficou ainda mais evidente. O que fazemos impacta a vida de mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Nossos produtos são renováveis e essenciais para a saúde, higiene e bem-estar da sociedade. Aumentamos a robustez e a disciplina financeira para enfrentar as incertezas do período e seguimos com nossas operações. Garantimos, assim, que não faltassem produtos tão essenciais à sociedade mundial. Ao mesmo tempo, demos passos importantes para consolidar a Suzano como uma empresa capaz de contribuir para a construção de um mundo melhor. Sempre pautada por metas de longo prazo transformacionais e construída por pessoas que acreditam que só é bom para nós se for bom para o mundo. Eu vejo a vida melhor no futuro. A pandemia ainda não acabou, mas continuamos unidos, fortes e cheios de esperança. Suzano, nós plantamos o futuro.